salve rapaziada bora bora lá no serra azul bem-vindo aí é o primeiro vídeo que eu tô gravando é um teste semana passada tentei fazer um vídeo mas não deu certo semana passada não domingo não deu certo porque não tinha bateria no microfone e graças ao meu irmão agora tem que me ajudou ele ajudou a colocar a bateria na verdade descobri onde que a bateria né tá um movimento grande de carro hoje a idéia deus quiser é ir para o céu no serra azul ou vou sozinho porque um dos braços não quiser sair e já saímos domingo então eu resolvi sair hoje porque provavelmente ano hoje domingo que parece que vai chover eu espero que não esteja fazendo barulho de vento abriu capacete agora eu vou ter que fechar eu espero que domingo vai chover então sábado vai chover então provavelmente eu vou ficar de boa em casa a idéia hoje é justamente fazer o microfone está funcionando certinho problema tem muito carro na rua por ser feriado não sei se está entrando uma hora aqui deixa eu ver pegar bandeirantes ali eu acho que essa bateria ela segura e de volta aqui se ela dá de frente mas como a princípio é um teste então eu vou ter mais ou menos uma noção domingo eu falei 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 e nada não saiu nada de áudio e falando sozinho foi bom também porque ajudou a pensar né andar de moto é um momento para você justamente esquecer os problemas e se ver se você fica aqui tá em atitude suspeita cortando para lá e para cá não dá para confiar muito agora dá fica aí hb20 não vem não agora o carro é muito perigoso muito perigoso mesmo ó ó celtinho também então mais pra casa para lá ao foco se abrir o seu brau aqui já tem que ficar com a mão no freio porque senão não dá tempo de frear pensei eu pensei lá para santo isabel mas eu acho que imaginei na verdade que ela ia estar pior de carro na verdade na verdade parece que tá pior é aqui de moto de carro é muito carro parece que algumas empresas também anteciparam feriado eu acho que por isso que tá desse jeito o marginal aqui é aquela né é um olho no gato outro no peixe porque aqui é perigoso demais cara eu tinha um receio do caramba de pegar marginal dá mais só né quando eu tô com moleque eu ando no grupo eu ando no grupo grande onde só tem amigos só é todo final de semana praticamente nós vamos para algum lugar e a ideia é justamente essa fazer um vídeo todo final de semana em algum lugar diferente ou que seja no mesmo lugar mas tipo sempre tipo não vai a galera toda né domingo passado domingo passado nós fomos para estivas fica aí fica aí e foi um rolê muito legal foi um rolê muito legal e é muito bom você andar com amigo é muito bom mesmo foi um rolê desestressante aconteceram algumas coisas mas se Deus quiser vai dar tudo certo ó ó tá vendo isso que eu tô filmando isso que eu tô filmando o cara vem da direita joga na esquerda se você não tá esperto é val no chão então aqui meu galera eu não me apresentei meu nome é Leandro Gomes sempre tive o sonho de fazer uns videozinhos porque acompanha os videozinhos na época da faculdade tá acompanhava os videozinhos de várias pessoas aí que gravavam na época nossa me amarrava nos videos me amarrava muito nos videos sempre gostei de moto carenada eu acho que a bandeirantes vai tá lotada também sempre gostei de moto carenada era meu sonho era meu sonho tá ter uma moto carenada sempre foi meu sonho é me equipar ir pra lugares com amigos isso aqui sempre foi um sonho então me sinto abençoado gratidão sempre gratidão sempre é independente de qualquer coisa colocar sempre Deus na frente também porque ele sabe das coisas achei que eu nunca ia conseguir comprar mas cara trabalhei bastante trabalhei bastante estudei bastante também e graças a Deus Deus proporcionou e tá lá tem os boletos pra pagar mas Deus quiser vai dar certo um homem sem boleto um homem sem boleto não é um homem é uma criança então então bora tenho preciso apertar mais um pouquinho a bota tá um pouquinho folgadinha no último rolê meu pé inchou ave maria bota parecia que não cabia dentro do pé então tô com uma leve suspeita de fato que as empresas elas anteciparam bastante feriado aí e com isso né tá aí ó monte de carro na rua muito carro muito carro ó tem uns mano ali tem umas motos grandes vamos ver que moto que é aquela um tá de macacão outro não tão juntos parece eu não lembro porque tem radar aqui que eu dali é um MT não sei qual mas parece que é um 09 só tô indo fazer um rolezinho pelo que tudo parece se não tiver buraco né é doido velho buraqueira cabe uma moto dentro é com os mano aqui porque eu tô de um esse horário aqui eu mandei um insight com os dois brother ontem mas um tá sem pneu o outro aconteceu um negócio aí que falou que ia ficar em casa porque e